Fala galera, fiz essa videoaula dessa música maravilhosa do César do Acordeon Funciona assim, são 6 partes separadas e eu vou mostrar em reprodução acelerada pra você ver como funciona Vamos lá para a parte dos baixos da música completa, ela começa assim, então começa aqui no Ré menor, faz bem rápido né Para adquirir essa aula é muito fácil, é só entrar em contato comigo pelo Whatsapp e a gente conversa sobre os detalhes O preço está bem acessível, então vem estudar